Música Acredito que dependência não, né? Mas aquilo que eu já falei em outras oportunidades, né? O futebol hoje tá uma dinâmica muito grande, jogos muito difíceis, né? Tudo muito igual, então quando se perde um jogador que tá atuando, né? Geralmente quando eu jogo, eu jogo ali os 90 minutos, né? Uma intensidade alta, então quando se perde um jogador já tem uma diferença, né? Pra poder outro entrar e dar o mesmo ritmo, a mesma intensidade de jogo. Então acredito da mesma forma que a gente perdeu o Pituca no início, teve que mudar o estilo de jogo, a gente teve que adaptar um jogador de profundidade, até depois o Rodrigo procurar outro jogador que tocasse a bola do jeito que ele gosta, do jeito que o time gosta de jogar. Então acho que é isso, do mesmo jeito que eu saí, eu acho que se a gente perder um jogador como o Vitinho, que é uma dinâmica muito boa, a gente vai sentir, né? Então eu acho que é em cima disso aí. Uma perda de um jogador que vem jogando no ritmo bom, já faz falta. São Bento é uma boa equipe, tem um bom treinador, tem uma boa estrutura, você conhece bem, é ex-atleta do São Bento. Como é que é, melhor, como vai ser enfrentá-los nessa circunstância que é praticamente, não diria uma decisão, mas um divisor de águas para os dois times? Verdade, né? Está ali um pontinho a diferença. Na verdade, esse grupo está assim o tempo inteiro, né? Quando a gente abriu 5 do quinto, se não me engano, na rodada passada, a gente achava que podia dar uma clareada nesse jogo contra o Joinville e acabou não vindo o empate, né? Ou a vitória. E agora, como você falou, um divisor de águas, né? Não adianta fugir desse sentimento, é sentimento de decisão mesmo. Até porque quem vencer esse jogo se aproxima de uma classificação. Eu acredito que quem vencer fica a uma vitória da classificação, como os números dizem, com 26, 27, você pode já garantir uma classificação. Não matematicamente agora, mas pode acontecer lá na frente. Então, é um time que joga fechado, fora de casa, né? Joga por uma bola. É o que todo mundo vem fazendo hoje. Então, tem que estar ligado nos contra-ataques. Tem jogadores velozes. Eles têm algum desfalque, mas com certeza o Paulo Roberto vai encontrar jogadores que possam suprir esses desfalques. E tem que estar ligado. Vai ser um jogo de detalhes, né? Por mais que exista qualidade, vai ser um jogo de muita intensidade. Então, quem estiver mais ligado nas ações e reações dentro da partida, vai ser vitorioso. Moraes, boa tarde. O que ajuda o time? Qual seria uma boa postura de um time que precisa ganhar nesse momento? Considerando o que você já disse, é uma decisão, né? Como os colegas aqui já falaram, tem só um ponto de diferença, é um jogo por liderança, para encaminhar a classificação. O que é nesse momento que precisa ser a postura de um time para conseguir esses três pontos? Acho que é a concentração, né? Acho que o time que conseguir, dentro dos 90 minutos, manter uma concentração mais forte, né? Está mais ligado, acaba vencendo. Porque não tem jeito de ser humano. Em alguns momentos, você acaba se desligando. E nessa fração de segundos que você desliga, o teu oponente se afasta um pouco, ele consegue receber a bola com espaço maior do que deveria ter. Tem que ter pouco espaço, ainda mais dentro do nosso setor defensivo. Então, é muito essa concentração. Quem consegue tudo que está externo, fora do campo, se eu conseguir esquecer e conseguir focar todas as suas energias dentro do campo ali, que não é fácil, né? Você ter um poder de concentração não é fácil. Às vezes, muitos garotos jovens, no início, percam por isso, por não conseguir essa concentração total. Então, a gente tem que focar muito nisso. Conseguir esquecer tudo que tem de externo e focar totalmente nos detalhes do campo ali. Moraes, como foi dito, você já defendeu o São Bento com o mesmo técnico, que é o Paulo Roberto. No primeiro jogo lá em Sorocaba, foi 0x0. E se você sentiu que lá fizeram algo de especial para tentar te anular e que aqui em Ribeirão Preto eles podem tentar fazer o mesmo, porque sabem que você é um jogador diferenciado, tanto foi lá quanto também aqui no Botafogo, você acha que ele pode trazer algo de especial? Uma marcação um pouco mais dura, uma marcação mais individual? Que você vai ter que usar a sua inteligência para saber atuar em vários setores do campo? Sem dúvida, eles vão preencher bem os espaços dentro do campo deles. Até porque eles vão... Eles vão... O estilo de jogo que o Paulo faz fora de casa, eles vão preencher metade do campo. Então, isso facilita. Então, quem está se defendendo precisa preencher menos espaço. Eu acho que em relação à marcação forte, vai ter. Individual não, que hoje em dia não se tem mais isso. Quem cai no setor tem que estar bem marcado. O setor que estiver a bola vai ter que estar bem marcado. Eu acredito que eles vão vir com uma marcação muito forte. O Paulo deve ali encher o meio campo, né? Procurar, ele vai tentar ganhar ali o meio. E a gente tem que estar ligado. Vai ser aquilo, vai ser... Eu acredito que o início de jogo... A gente vai ter... Eles vão dar campo para a gente, né? Mas a gente não pode ser infantil também de se jogar com tudo. Até porque o contra-ataque vai existir. E a gente tem que se conter, né? Claro que a gente vai ter a ambição de vencer a partida. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que saber se defender. Porque, depois que toma o gol, fica muito difícil. A gente deu o exemplo do jogo contra a Volta Redonda. Da força que a gente teve que fazer para virar a partida. E nem sempre consegue. Então, vamos fazer de tudo para não ser surpreendido nesse jogo. Mas, para finalizar da minha parte, eu queria saber como é que você está. Porque você chegou e você trabalhou muito forte, né? Para atingir a boa forma física. Aí, depois você se contundiu. Voltou a trabalhar muito forte, a se dedicar muito para se recuperar rápido e voltar a jogar. E, depois, dessas viagens bastante desgastantes, a gente percebia que você estava muito cansado. Você precisava dar uma descansada. Esse espaço de tempo que você ficou sem jogar serviu para recarregar as baterias? Como é que o Moraes está hoje para enfrentar o São Beto? Melhor? Sem dúvida. Em relação à parte física, descansado, né? Tive essa pausa aí. Fiquei fora de uma viagem. Por mais que seja curta, foi quatro horas aqui para São Paulo. Depois tem aeroporto. Enfim, né? Tudo que já se sabe dessa série C. Fiquei um final de semana parado. Estou com mais vontade, com mais fome. Comecei bem a semana na parte física aí com o Paião. Agora a gente começa, acredito que hoje à tarde, uma preparação do time para ver qual vai ser o time escalado no domingo. Então, eu tenho tudo fisicamente, né? Tecnicamente, depende do dia que você se encontra, né? Mas, fisicamente, eu tenho tudo para render bastante, né? Para poder jogar com intensidade alta, que é o que, por mais que você tenha qualidade técnica, né? Eu acho que o que diferencia os grandes jogadores hoje, pelo menos no meu modo de ver o futebol de hoje, é a dinâmica e a intensidade que ele consegue impor dentro de campo. E eu acredito que eu vou ter isso à minha disposição no domingo. E aí E aí E aí E aí